A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que garante isenção de impostos para compra de veículos usados no transporte escolar. Também foi aprovado o retorno do fuso horário do Acre, a diferença de duas horas a menos em relação à Brasília, respeitando a decisão tomada pela população local e referendo o feito em 2010. Os senadores aprovaram o projeto que restitui o fuso horário do Acre e do leste do Amazonas. Caso a matéria se torne lei, a diferença voltaria a ser de duas horas a menos em relação ao horário de Brasília, e não uma hora, como é atualmente. O texto será votado em outras três comissões do Senado. A população já votou isso, o plebiscito foi muito claro, ela rejeitou isso. E aqui, até hoje no Congresso, nós não conseguimos fazer com que a população tenha o seu desejo respeitado. Quando eles votam no senador, votam no deputado federal, votam no vereador, votam no deputado estadual, o voto do povo vale. Quando o povo se expressa da sua vontade, da sua vontade soberana, não passa a valer. Então, graças a Deus, a comissão fez valer a vontade do povo acriano. Outro projeto aprovado garante isenção do imposto sobre produtos industrializados para as prefeituras e governos estaduais que comprarem veículos para o transporte escolar. A gente vê todo dia tantas isenções para que as empresas brasileiras possam continuar produzindo. A gente não pode deixar de dar isenção para que o transporte escolar seja feito com dignidade e que a gente possa dar oportunidade às crianças pobres do Brasil que estudam em escolas públicas de ter pelo menos um transporte digno para que eles possam chegar às suas escolas. Eu quero parabenizar o autor pela sua iniciativa em que nos ajuda a aposentar de vez o velho Paulo de Arara. Portanto, esse projeto, ele tem viabilidade financeira e orçamentária. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto de lei que determina que nas notas fiscais de bens e produtos adquiridos pelos consumidores brasileiros venham destacados os impostos pagos. A matéria ainda precisa passar pela análise da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. É um projeto que busca separar o valor dos impostos que estão embutidos nos preços dos produtos que nós compramos nos supermercados, nas lojas e que a maioria da sociedade brasileira, do povo brasileiro, não sabe se paga imposto e quanto paga no imposto. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou por unanimidade a indicação da economista Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes para a direção da Comissão de Valores Mobiliários. O processo segue em regime de urgência para votação no plenário do Senado. E aí Obrigado.